Meu atentido de gorda está captando a presença das delícias. O próximo presente é da Júlia de Santa Cruz. Ah, é você. O que é mais lindo? É lindo, né, Melissa? A Melissa fica me lambendo porque ela também acha lindo. Ela está com ciúmes para o presente. Olha! O que é, Bia? É esse? Eu estou boiando aqui. Ai, meu Deus! O que é isso? Olha, gente! Espera, que da hora! Tem um ursinho aqui. Estou comendo o microfone de ponta cabeça. Acho que não dá para ver daqui, não. Estou comendo o microfone de ponta cabeça. Muito fofo! Muito lindo! Ah, esse daqui é um porta-joia, não é? É, de pendurar as coisinhas. De pendurar. Lindo! Muito charmoso! Olha, gente! Eu estava tentando entender como monro. Olha que coisa, mas é uma boneca. Como no meio, um pouquinho mais para trás. Olha! Muito lindo! Ai, que lindo o vestido. Se você abaixar mais um pouquinho, parece o meu corpo e a minha cabeça. Pisseirinhas, pisseirinhas, pisseirinhas. Olha, e aqui ela mandou um versículo aqui, ó. Sujeitai-vos, pois a Deus resistia ao Diabo, e ele fugirá de vós. Diabo 4, 7. E aqui, tem aqui, ó. Diabo 47, que está dentro do... Olha! É um chaveirinho aqui, ó. Legal! É uma Bíblia! É? Olha que eu vi, ó. Chaveira de Bíblia. Ai, que lindo! Tem uma cartinha aqui ainda. E aqui ela diz, oi, meu nome é Julia, tenho 8 anos, moro em Rio de Janeiro e admiro muito o seu canal. Mãe, vai lendo aqui como a filha. Tá. Esse aqui é o desenho dela. Meu nome é Julia, tenho 8 anos, moro no Rio de Janeiro e admiro o seu canal desde o começo, ó. Gumelo, gumelo. Se não respeitar, ele tá com chinelo. Tchau! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo, muito fofo! Viu? Muito obrigado, Julia! Beijos! E ela ia sempre prestar atenção nos cachorros. Ai, ela vai pular! Falei que ela vai pular! Ela quase caiu! O próximo presente é do Matheus de Curitiba. Caraca! Cabral, aqui é do Cabral. É! Do Cabral. Ali do Cabral. Eu nunca fui no Cabral, mas eu sei que tá aqui pertinho de nós. Eu vi a coisa. Jantou. 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 Curitiba é tudo perto, gente. Uau! 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 Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Mostra de perto. Muito fofo esse chaveirinho, olha! Olha, que lindo! Um pano! Panjinha! Oi, Nenho e Nenha! Não acredito que estou falando com vocês! Estão inscritos há muito tempo. Amo vocês! Espero que gostem dos presentes. Nenha, não consegui achar algo para você, mas divida o boné com o Nenho e fale para ele não te assustar mais com o Notelast. Beleza? Beijo! Olha! Matheus Henrique. Deixa eu ver. Gente, olha o que eu descobri aqui dentro da caixa. Eu acho que não passa na minha cabeça. É de mãe para mãe aqui, ó. A mãe do Matheus abriu a caixa, mas ele não sabia que tinha aberto. Mas é porque o Matheus gosta muito, 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 muito do Lucas e da Rosane, dos Nenhos. Aí ela abriu e queria que a gente mandasse... Que eles, né? Olha eu já me metendo no mês. Mandasse uma resposta se gostou do presente ou não. Ai, nós amamos! Nós amamos o presente! Rosinilda. Manda um beijo para a Rosinilda. Um beijo! Dona Rose! De mãe para mãe. De mãe para mãe. Eu estou de boneco. De boneco. De boneco. Cada coração é dele por você. É o meu amor por você. Ele tem um monte de cores, olha. Que bonitinho. Um monte de cores. Muito amor, muito amor. Muito amor. Muito obrigada, Matheus. Beijo, Matheus. Presente da Beatriz Vitória de São Paulo. Eu quero abrir. Eles estão querendo tudo passar na minha frente. Tudo, tudo, tudo. Já sei o que que é. Quem ajuda a abrir tem direito, não tem? Eu tenho tido The Gorda que está captando a presença das delícias. O que é isso? Isso é coisa de mulher. Não, o sentido de gorda tem que estar a presença das delícias. Na verdade, é. Gorda. Então o sentido da Neia está sempre ativo, né? Estou aqui do lado dela o tempo todo. Mais ativo ainda que eu fiz a delícias. Estou aqui do lado dela o tempo todo. Mãe está demorando para caramba, mas acho que aqui tem bombom. Eu mereço, né? Bombonzinhos delícias. Ai, que lindo. Ela escreveu para mim. Nem, a sua diva. Você é e sempre será minha amiga, mesmo que não nos vemos. Te amo. Seus vídeos são demais e adoro todas as séries do seu canal. Nem, você é igual a mim, bem gordinho e cheinho. Mas sempre você será bem bonitinho. Amo você também. Like no vídeo. Legal. Boas festas e Feliz Ano Novo. Que você converse com o pé direito em 2015. Nossa, a minha cartinha dela, olha. E ela está dizendo também que a Pix, Melissa e o Porinho são os churros mais fofos. É, não li as partes. Você mostrou esse aqui? Não. Eu tenho 11 e meu nome é Beatriz, moro em São Paulo. Me desculpem, pois eu não consegui comprar o presente dos churros. Não, mas está perfeito, mandou tanta coisinha fofa. Nessa caixa tem vários bolinhos de mana para o neio combater a Diner. O bombom é o bolinho de manila. Tem um gomelão aqui. O gomelão, o gomelão. E não podemos andar com chinelo. A Diner é a Rosane? Não. Não, a Diner é a ovelha. É a ovelha. E ela come mais chocolate que a Rosane? Não, é que no jogo a gente tem magia para combater a Diner. A Diner era do mal, agora era do bem. De tanto comer chocolate, ela ficou do bem. Não, é porque os bolinhos de mana, você precisa de uma energia para poder usar magia, que se chama mana. E aí, quando acaba, você come um bolinho de mana para poder recuperar essa energia, entendeu? Legal. Aí você é o chocolate. Legal. Muito obrigada, Bia. Obrigado. Beijo. O próximo presente é do João, Vitor e Juliana. E eles são de São Luís, Maranhão. Uau, lá de longe. Uau. Maranhão, ele não achou. A caixinha sai puta, tá volando. Eu só pego os presentes e a Rosane corre para pegar as caixas. Quanto presente. Gente, vocês são muito fofos. Eu estou aqui quase chorando, sabe como que é coisa de mãe, né? Mãe idosa. Olha a caixinha. Eu fiz uma caixinha a mão aqui, parece um pica. Uma pipa, ó. Vamos ver aqui. Aqui tem uma pulseira. Parece um peixinho, na verdade. Aqui temos um desenho. Olha. Que bonitinho. Desenho do beijo. Vocês que cobram beijo tem desenho do beijo. Uau. Ah, que lindo. Um origami de flores. Que trabalho que isso deu. Gente, olha isso. É um livro. Olha que não era. Ela também fez um livro a mão, ó. Vocês querem ver coisinhas? É tipo uma agendinha, né? Legal. Muito fofo. Muito fofo. Ai, gente. Ai, eu amei. João Vitor e Juliana. Não vem cartinha? Ah, vem o desenho, né? Só desenho. Ah, então tá bom. Muito obrigada, João e Juliana. Beijo e abraço. Sabe quem são? James? Será? Fica a dúvida. Presente da Emily da Silva. E ela é de Guaraju. Guaraju. Que que é isso? Guarujá. Guaraju. Guarajú. Guarajú. Parece nome de refrigerante, né? Guarajú. Eu vou buscar o óculos dele ali dentro. É Guarajú. Olha o que dizer, viu? Chave na cartinha. Vamos lá. Pix e Pamelissa. É, vocês ficam vendo elas disputando. Estão ligadinhos. Eu adorei isso aqui. É uma bola. Ai, meu Deus. Nossa, eles vão amar. Porinho vai amar, sim. É do porinho mesmo. Porinho, né? Olha que gole, favor. Muito fofo. Oi, Nenho. Oi, Nenha. É a primeira cartinha que eu escrevo para vocês. Na verdade, sou Gumela há poucos meses. Mas, sem sombra de dúvidas, vocês são um dos melhores youtubers do mundo. Nenho. Tá, mas meu nome é Emily. Sim, com dois N's. E eu tenho 10 anos. Moro no Guarujá, São Paulo. Nossa. Não sei se vai pegar porque tá lá, mas tá muito lindo. Tá fraquinho, mas olha. Olha isso, gente. Ela deu aquela nossa foto. Ficou muito lindo. Uhum. Ficou melhor do que a foto. Que fofo. Muito obrigada, Emily. Muito obrigada. Beijo, Emily. Um, dois N's. Bom, gente. Mais um vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do Fudo da Cori. E a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um... De onde vem. Tanto presente, meu Deus. Tchau. Beijos.